Boa noite. Ele nasceu fadado ao sucesso. Tanto que abandonou a área da administração, onde já estava com o sucesso alinhavado, para mergulhar numa aventura. Uma baita aventura. Que resultou em sucesso. É com ele, com o premiadíssimo chefe de cuisine, Carlos Christensen, que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Nasceu aqui em Porto Alegre e hoje está aqui em Porto Alegre. Na hora de fazer o vestibular, ele pensou em veterinária e psicologia. Fez psicologia, passou, se formou em administração. Largou tudo fazendo administração. E já estava muito bem empregado na Gerdau, etc. Quando resolveu largar tudo, ir para a Austrália. Bom, na Austrália, ele tinha que sobreviver, né? Então, ele começou, assim, a trabalhar em tudo que é coisa, etc. Frequentando também algumas cozinhas. E foi frequentando cozinhas que ele viajou. Pela Malásia, Singapura, Índia, Tailândia, Nepal, Indonésia, etc. Aí, veio passar umas férias no Brasil, porque ia se instalar definitivamente na Austrália. Aí, foi para Garopaba, Praia do Rosa. E aí, ele resolveu, assim, ganhar um dinheirinho vendendo sushi em caixinhas na beira da praia. Gente, um sucesso. Sucesso tal que ele terminou, algum tempo depois, criando o seu próprio restaurante, o Rashi, em Garopaba. E, em 2005, ele trouxe o Rashi para cá. E criou o Rashi Art Cuisine. Em 2005. Em 2008, já tinha recebido o título de chefe revelação. Naquela revista especializada no assunto. Depois disso, três vezes seguidas, foi escolhido o chefe do ano. E o restaurante Rashi foi, durante quatro anos, eleito o melhor restaurante contemporâneo da cidade. Bom, ele também, ele representa a Associação Brasil à Mesa. Ele, em 2012, foi o chefe dos eventos Outstanding in Field e também o Gastronoma de Brasil. Em março, ele foi um dos seis chefes brasileiros escolhidos pela Embratur para representar o país na nona edição do Gol do Brasil. Isso em Berlim. Está chegando de Berlim agora. Tudo bem, Carlos Christensen? Tudo bom, Ivete? Já recuperado, agora já sentindo calorzinho e tudo? Recuperado e correndo de novo. E escute, o que tu foi fazer na Alemanha, o que foi mesmo o negócio? A Alemanha foi fantástico, assim, foi, acho que a maior experiência que eu tive como cozinheiro na vida. Na realidade, é um evento que está correndo o mundo inteiro, com a Embratur para divulgar a cidade de sedes da Copa. E eles escolhem, enfim, esses países. E a Associação Brasil à Mesa, da qual eu faço parte, represento o Rio Grande do Sul, faz a curadoria gastronômica. Então, a Embratur vai nesses países levar a cultura brasileira. Então, leva música, leva todas as informações culturais, de turismo. E entenderam que a gastronomia, graças a Deus, faz parte, enraizada da cultura. Então, a gente vai lá para fazer a comidinha brasileira. E qual foi a comidinha brasileira servida na Alemanha? Lá a gente serviu... Só um pouquinho, a gente quem? Eu, o Joca Pontes do Recife, Bruno Cabral de São Paulo. Quem nos acompanhou também é o Juan Corbalan, que faz parte da assessoria da Associação Brasil à Mesa. E acompanhado de toda a Embratur, todos os dirigentes da Embratur. Lá a gente preparou, basicamente, um cardápio brasileiro, pensando que a gente teria que levar todos esses ingredientes para Berlim. Então, a gente preparou um caldinho de feijão, escondidinho, de cordeiro, um arrumadinho, um pirão de peixe com camarão. Preparamos um pirão de queijo com porquinho, preparamos também brigadeiro de colher, negrinho é o que a gente fala, mas como pegaram no meu pé muito, é um brigadeiro de colher, bolo de rolo e cartola. Foram alguns prazos que apresentamos. Cartola? Cartola. Cartola é um doce, é uma sobremesa feita de banana, um queijo cremoso, normalmente queijo manteiga, mel de engenho. E aí a gente faz uma gracinha assim, que faz uma chipzinha de banana também, para ficar crocante. O Rashi andou mostrando esse cardápio aí, não andou? Exatamente, a gente teve a semana brasileira, né? Foi uma semana inteira com o cardápio, onde eu trouxe alguns dos pratos que a gente serviu em Berlim e outros que eu já tenho no cardápio também, bem brasileiros, como o Pirarocu Quinhoca e de Banana da Terra. E foi um sucesso, foi super bacana. E alguma coisa vai ficar no cardápio disso que tu apresentaste? O cardápio, ele tem muitos pratos brasileiros, né? Esses pratos, eles são muito... foram preparados para este evento, né? E foram reproduzidos durante essa semana. Eu não sei ao certo se em alguma alteração, eu mantenho ainda alguns dos pratos. Mas ele é um cardápio onde se não tem esses pratos, tem outros tantos também, bem brasileiros ou bem regionais também. Bem, aqui no Rashi tu és o rei, tu inventas, tu fazes tudo o que tu queres, testas, etc e tal, depois nos ofereces. Mas agora, neste evento em Berlim, tu tiveste de concluir alguma coisa, chegar a uma conclusão junto com mais dois. Exatamente. Como é que foi essa mesa redonda, essa discussão, esse acerto? Essa mesa redonda foi engraçada, porque um pouco antes eu tinha saído de férias. Eu, minha esposa e minha filha. E eu estava viajando quando veio esse convite para ir a Berlim. Na verdade, eu voltaria no dia 1º e no dia 2 eu já teria que embarcar. Você estava em férias aonde? Eu estava no México. Consegui fugir um pouquinho ali em fevereiro e fui para o México. Então a gente montou esse cardápio muito assim com aquelas facilidades, é WhatsApp, e-mail, enfim. E o que se pensou, nós três pensamos? Naquele momento, a Embratura escolhe uma cidade homenageada. Sempre tem uma cidade homenageada para cada país que a gente vai. Naquele momento era Recife. Então a gente procurou manter um cardápio mais do norte, do nordeste do Brasil, mas com pratos que eu e o Bruno, que é de São Paulo, pudéssemos também estar criando e executando, que seriam pratos brasileiros, como o caldinho de feijão que tem no Brasil todo, o pirão de peixe que tem em todo o litoral de norte a sul do país, um pirão com negrinho, brigadeiro que faz parte de qualquer mesa do brasileiro, qualquer festa, de qualquer idade. Então a gente compôs esse cardápio que também ele teria que levar em consideração que teríamos que levar os ingredientes com a gente. Não adianta a gente querer fazer um cardápio brasileiro em Berlim com produtos que não são nossos brasileiros. Mas o tempero varia, né? O caldinho de feijão mesmo até por aí. O caldinho de feijão aqui é diferente. Qual é o tempero que predominou? Levamos o feijão. Sim, tu levaste. Quem é que temperou o feijão? Tu ou o cara de Recife? Na cozinha, o que a gente colocou assim bem claro, né? Ninguém é dono de um prato e ninguém executa nada sozinho. É uma equipe. Estamos lá representando o país. E esse foi o grande sentimento e talvez o maior sentimento que a gente teve, né? Acredito eu que em alguma menor escala, o que um jogador de uma seleção brasileira sente é representar o país. É um conjunto, ele vai representar o país inteiro. Naquele momento, éramos três cozinheiros representando o país. E a gente fazia de tudo. Todos faziam de tudo. Esse era o grande... Foi um excelente entrosamento. Foi fantástico. Uma experiência incrível. Onde ninguém era, ai, eu fizeste prato, eu fizeste prato. Todos fizemos o menu completo. O caldinho de feijão, basicamente, ele era uma base de uma feijoada. Algumas carnes, bacon. Tem carne de porco incrível. Aliás, as carnes na Alemanha, a gente encontrou porco, cordeiros. Cordeiros, inclusive, aqui do sul, da Argentina, do Uruguai, que a gente não tem acesso aqui, né? É uma coisa inacreditável. Mas, enfim, a base a gente levou das farinhas de mandioca, feijão preto, manteiga de garrafa, pimenta de bico. Todos esses produtos que são fundamentais para o prato. A gente levou o que a gente encontrava lá, a gente comprou lá também, né? Carne salgada se encontra lá. A gente salgou. Fizemos a salga dela. A gente comprou carne. Durante... A gente teve alguns dias de preparo, né? E fizemos a salga dela. Bom, eu disse que tu te atiraste, largaste a patiota aqui na administração e te atiraste, mergulhaste numa aventura. Tu foste para a Austrália fazer o quê, especificamente? Quando tu largaste tudo aqui. Olha, eu fui... A ideia era mudar de vida, radical, assim, né? Eu larguei, cortei todas as raízes que eu tinha, né? As raízes que um rapaz de 20 e poucos anos pode ter na vida. E fui, fui botar a cara no mundo e ver o que aconteceria, né? A ideia era realmente, assim, ter uma experiência fora, viver num país diferente, aprender um inglês, nem que fosse um australiano. E como era o teu inglês, então? É, o inglês é australiano, né? Não, o teu, como é que era, então? O meu era péssimo, assim, né? Eu sabia o básico, mas o básico não deu para falar nenhum dia na Austrália, né? Então, o meu inglês eu acabei aprendendo lá mesmo, né? Ao longo desses anos todos. Até engraçado hoje, quando eu encontro algum nativo da língua, ele ainda pergunta, nossa, onde é que é australiano? Porque o sotaque puxa um pouco, né? Ainda. E eu fui ter uma experiência, assim, de vida, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar em cozinha, de aprender profissionalmente, né? Queria ter um foco, assim, nessa profissão. No Brasil era um pouco estranho ainda, vergonhoso, né? Dizer que eu queria ser cozinheiro naquela época, né? Então, e pelo mundo a coisa já estava acontecendo muito forte, né? Fizeste curso na Austrália? Eu fiz um curso na Tailândia, né? Eu sou muito autodidata, tá? E a minha experiência mesmo foi dentro de cozinha, muitas horas dentro de cozinha, muitos anos. E até hoje, graças a Deus, eu me mantenho, assim, aberto e acessível para aprender. Aprendo todo dia, né? E eu acho que é uma experiência fantástica, assim, a gente poder, inclusive, um pequeno parênteses, incrível como hoje, quando a gente está voltando muito para dentro do Estado, para o pequeno produtor, aquelas coisas de família, aquelas receitas tradicionais de vó, de bisavó, como a gente aprende com a dona Mariazinha na serra, numa ruazinha, numa casinha e tal. É incrível, assim, a cultura popular é fantástica, assim. E o que tu aprendeste em casa? Em casa eu aprendi, eu aprendi a ser exigente e a comer bem, né? Exigente com a comida, a comer bem. E eu acho que a cozinhar, a cozinhar, os primeiros passos da cozinha eu aprendi em casa, sem sombra de dúvida. Meu pai é uma pessoa que sempre, eu sempre tive a figura do meu pai vinculado à cozinha, né? Sempre foi uma cozinha masculina, né? A minha mãe, ela montava um evento em uma hora por telefone, né? Em uma hora ela trazia tudo que ela precisava para montar o evento, mas ela efetivamente não cozinhava. Mentira, ela fazia um excelente funil de chocolate, né? Para agradar, assim, era fantástico, guardo a memória até hoje. Mas meu pai sempre foi a pessoa dos almoços, do domingo, do fim de semana, enfim, das massas, das farinhas na mesa, dos pães. E tu participavas disso? Tu ajudavas o teu pai ou não? Só comia? Eu comia muito, sempre comia muito, né? Eu sou um comilão, assim. E acho que isso também me... Eu não sou aquele cozinheiro que não come, não acredito nisso. Tu prova tudo? Eu sou um comilão, eu como de tudo. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou na vida, para conhecer sabores e não ter frescura. Com meu pai, efetivamente, eu era muito criança. E eu me lembro, realmente, assim, de brincar com farinha, brincar com ovo, né? Eu não podia segurar a faca, eu queria cortar nhoque. Minha mãe ficava louca. Eu brincava embaixo da mesa da cozinha. Eu gostava de estar na cozinha. A cozinha, para mim, era como se fosse uma sala de brinquedos, né? Claro que eu nunca, naquela época, pensei em levar nada para a sua mente, mas eu gostava muito de estar na cozinha. E a cozinha sempre foi um pouco o coração da casa também nossa, né? Por que tu escolheste a Austrália? É estranho. Eu não queria ir para os Estados Unidos. Imagina, naquela época, ou tu ia para os Estados Unidos ou ia para a Europa, né? Isso seria o mais normal. Eu não queria ir para os Estados Unidos. Não sei, tinha minha implicância, ela não queria ir para os Estados Unidos. E eu não tinha dinheiro, realmente, assim, né? Num projeto, assim, poxa, vou passar seis meses fora. Eu não tinha dinheiro para ficar seis meses fora na Europa. Aí eram só seis meses, não é isso? É, é. A ideia, pelo menos assim, quando eu saí, essa era a ideia inicial. E desse tchau para o Gerdau para sempre. Para todo mundo. Para o Gerdau, para a minha família, para a minha namorada, para os amigos, enfim. E, tipo, olha, seis meses, vamos ver o que acontece, né? E foi quase cinco anos. Aí foi uma boa temporada. Então, na realidade, a Austrália, eu tinha um amigo que esteve na Austrália. E ele falou super bem e tal. E tinha muita onda. E eu também queria surfar, também. E ele disse que o estilo de vida era muito parecido com o brasileiro, né? E, tipo, olha. E aí